Toste! Você conseguiu! Melhor ir logo encontrar o mineiro. É melhor não demorar, cara. Vamos levar o coração direto pra Midgard. Você vai, Araseus? Agora eu entendi. Eu tô pendurado no quadril do maldito fantasma de Esparta. Não me chame assim. Não me entenda mal. Pelo que sei, o panteão mereceu. Ele tem muita coisa pra absorver. Eu sabia que você odiava deuses, mas não consegue ficar longe deles, hein? Você não pode falar nada pro garoto. Ele jamais deve saber. Que bobagem. Cara, com todo respeito, claro. Ele tem que saber. Ele nunca vai ser completo sem a verdade. Olha, eu entendo. Você odeia deuses. Todos eles. Não é por acaso que isso inclui você. E seu filho também. Você não enxerga? Ele sente isso. Ele não tem culpa de ser o que é. Ele nem pode lidar com isso porque você nunca contou. Tá todo conectado, cara. Você não vai falar nada. Tudo bem. Ei, então. Sabe aquele atalho entre os reinos? Bom, eu dei uma melhorada. Mas pode ter quebrado. Nós usamos isso. Eu sei que usam. Então eu peguei umas rajadas dos ventos de réu e não vai mais pra um lado só. Agora serve pra viajar ida e volta. Se aquilo quebrou. Então podemos ir à casa de freia. É uma boa ideia, irmão. Ainda tem uns detalhes pra ajustar, mas vai dar certo. Vai nessa, irmão. O meu problema. Usa aquele atalho entre os reinos. O meu problema. Usa aquele atalho entre os reinos. Vamos lá, irmão. Ainda tem um processo de mistura de álcool. Bom, isso não está certo, mas tudo bem. Ele disse que faltavam os ajustes. Vamos nos apressar. O coração. Você pegou? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto